Tudo bom pessoal? Hoje eu estou esperando o Rafa sair, enquanto isso eu vou gravar para vocês o primeiro vídeo da nossa série Quick Tips. Quick Tips é uma série que eu criei para fazer vídeos rápidos, curtos. Eu quero ver se eu solto de assim, de anão, um vídeo desses para a gente colocar algumas dicas, eu vou gravar onde eu consegui gravar, porque são vídeos rápidos, então eu não posso perder muito tempo e eles vão ser com uma certa frequência, então também tem que casar com essa disponibilidade que eu vou ter. Vou tentar, tá? Então hoje eu quero falar num assunto para vocês, que eu bati numa tecla, numa entrevista que eu dei na semana passada, isso acabou tomando uma repercussão grande, porque muita gente veio tocar nesse assunto comigo, veio perguntar para mim, falou, olha, Daniel, eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha pensado desse jeito, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Vamos lá. Eu vi muita gente postar em redes sociais, eu não acredito, é tudo falso, é pesquisa eleitoral comprada, isso é comprado, isso é articulado. Eu vou ser sincero para vocês, eu creio que vocês pensassem nisso, tá? Vocês sabem a minha posição, sou completamente anti-esquerda, não gosto, não acho que seja um regime de sucesso no mundo, não conheço nenhum povo no mundo que seja feliz, que seja pleno, que seja satisfeito pessoalmente, profissionalmente e nenhum país realmente com resultado positivo que tenha esse regime instituído neles, mas essa questão das pesquisas eu vou explicar para vocês. Eu vi muita gente dizer, o Ibope e o Datafolha, eles estão mentindo. Eu não acho. E eu vou explicar para vocês. Se vocês jogarem ali no Google, pesquisa Ibope ou Datafolha, nós estamos em 2018, joga 2014. Quem estava em primeiro lugar? Quem ganhou? Vamos voltar? Mais uma. 2010. Quem estava em primeiro lugar? Quem ganhou? Voltar mais um pouquinho? 2006. Quem estava em primeiro lugar? E vamos voltar mais um pouquinho? 2002. Quem estava em primeiro lugar? Percebe? Ah, mas eu não fui entrevistado, as pessoas que concordam com a minha visão, com o meu ponto de vista, também não foram entrevistados. Eu concordo, eu vou te dizer porquê. geralmente, quem não é entrevistado, é aquela pessoa, é o empresário, classe média, classe média alta, por quê? Ele está de carro, com o vidro fechado. Ele não é entrevistado. Imagina você estar em uma grande capital, São Paulo, Rio, uma grande capital, Porto Alegre, enfim, não importa, e alguém bate no vidro do seu carro com uma prancheta na mão. O que você vai pensar? Vai me roubar. Vão levar meu relógio. Vão levar meu celular. Vão levar meu carro. Então você não abre. Se você está na rua, você é empresário, andando na rua, rápido, você está com a cabeça pensando no trabalho, nas contas, no imposto, nas folhas salarial, na estratégia de marketing, na estratégia de crescimento da sua empresa, N situações. Sua cabeça está ocupada. Se alguém pede para falar com você, qual vai ser a sua resposta? Você está em São Paulo, na Avenida Paulista, correndo, preocupado, com a sua pasta na mão, medo de ser assaltado, pensando no seu trabalho. Você já está com o cérebro dividido. Aí alguém pede para falar um minuto com você. O que você diz? Aconteceu isso comigo muitas vezes. Não, não, obrigado. Continua andando. Por isso que você nunca foi entrevistado. Eu também não. E as pessoas que eu conheço também não. Mas as pesquisas, elas levam em conta esse tipo de situação. Então, quem que é entrevistado? O povo que geralmente tem tempo para ser entrevistado. O povo que às vezes está muitas vezes desempregado, recebendo um bolsa auxílio, recebendo um bolsa família, recebendo um salário de desemprego. Ele tem tempo para ser entrevistado. Por isso que ele é entrevistado. Então, não quer dizer que a pesquisa está furada. Quer dizer que a pesquisa está conversando com quem tem tempo para conversar. Obviamente, por serem institutos de pesquisa, eles têm que ter aí os parâmetros de compensação. Outra coisa. Aí é o que me preocupa mais. Vocês já perceberam que justamente essas pessoas que têm tempo para ser entrevistadas são as pessoas que menos pagam imposto? Vocês já perceberam que as pessoas que menos pagam imposto ou que não pagam imposto Bom, não tem no Brasil quem não paga porque ele paga indiretamente. Na bolsa, na alimentação, no arroz, no feijão, enfim, no que ele come. Mas essas pessoas são as que menos pagam imposto e as que mais se utilizam do serviço público que é pago com o seu imposto. Você, eu, geralmente, há muitos anos, há muitos anos, a classe que mais paga imposto é a que não tem elegido os seus representantes. Porque, teoricamente, politicamente, quando a gente vota, a gente está elegendo um nosso representante. Tudo bem, no Brasil não é bem assim. Tá, mas teoricamente sim. E vamos levar isso daí dessa forma. Vamos imaginar num mundo correto, digno, né? Correto, perfeito. Não digo perfeito, mas razoável. Você está elegendo o seu representante. Mas, na verdade, quem elege o representante é a massa mais carente, mais desprivilegiada. Que ela recebe de bom grado os benefícios gerados, bolsas, auxílios, salários, desemprego e o caramba que for. Pago com o seu emprego, com o seu imposto. Porque você paga o seu imposto, ele recebe de bom grado isso. Mas, no Brasil, a bipartição de classes é tão gritante que a pessoa que recebe aquilo que você paga, te odeia. Pensa nisso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.